E olha, nessa segunda-feira eu quero te fazer um pedido diferente. Eu quero pedir que você compartilhe comigo no WhatsApp uma palavra positiva para começar essa semana, esse início de semana gostoso, pois é uma palavra para definir essa semana. Força, resiliência, paz, o que você está desejando para essa semana? Manda no nosso WhatsApp que está aí na tela 479-88719831. Depois eu quero ler aqui no nosso estúdio qual que é a palavra que você deixou para desejar boas coisas para essa semana aqui no nosso Vermais. E olha, a gente já vai começar o Vermais de hoje vendo como foi o festival de 200 anos da imigração alemã no Brasil. Pois é, a gente trouxe aqui no Vermais na sexta-feira um momento bem especial anunciando esse evento que aconteceu no final de semana na Rua das Palmeiras e agora a gente vai ver na reportagem. A Rua das Palmeiras virou o Parque Vila Germânica por dois dias, relembrando a imigração alemã e celebrando da forma blumenauense as origens da cidade. Durante o final de semana, milhares de pessoas blumenauenses e de diversas cidades da região passaram pelo evento que reuniu grupos folclóricos, DJs e bandas tradicionais, além de muita gastronomia e bebida típica. Uma verdadeira imersão na herança cultural da cidade em uma rua que tem ligação forte com a história e com os imigrantes que colonizaram Blumenau. Do festival, organizado pela Associação Capital Brasileira da Cerveja, participaram nove cervejarias que fizeram a alegria dos visitantes. Associação Capital Brasileira da Cerveja,